A caveira sempre bem? Sempre bem! Bom, fizemos uma pergunta esses dias aqui no canal, achei uma pergunta interessante sobre quais são as quatro características de personalidade ou de temperamento que existem e qual é o perfil que a polícia militar ou civil ou federal contrata. Então vamos fazer uma reflexão sobre essa pergunta, acho que vai ser interessante para você que vai fazer o exame psicológico e para você que já é policial também e você que também não é policial, acho que esse vídeo vai ser legal também. Então vamos lá. Quais são os quatro temperamentos que existem? Qual a origem? Quando surgiu esse troço aí? E o que isso influencia na minha vida? Os quatro temperamentos é uma teoria muito antiga, para vocês terem uma ideia, surgiu aproximadamente no ano 400 antes de Cristo, com o médico pai da medicina, Hipócrates, que desenvolveu a teoria dos quatro fluidos corporais, dos quatro humores, a forma de você ser no mundo. Existem quatro formas de você corresponder aos acontecimentos da sua vida. Então o pai Hipócrates, esses fluidos corpóreos, influenciaria diretamente no seu jeito de ser no mundo. E o que é temperamento? Temperamento é a forma de você absorver o mundo, observar e absorver do mundo. Você observa os fatos à sua volta, os acontecimentos do seu dia a dia, você absorve aquilo e corresponde aquilo para o mundo com o seu comportamento. Então, portanto, isso é temperamento. Temperamento não é a mesma coisa que personalidade. Temperamento influencia na sua personalidade, mas não é a mesma coisa que personalidade. Ok? O Wundt, que foi um médico e filósofo alemão, ele tem uma frase interessante. Ele fala assim, ó, temperamento é a intensidade dos movimentos internos. Temperamento, portanto, é a intensidade das emoções internas. Temperamento, portanto, são as emoções. É como eu reajo diante dos fatos da minha vida, do dia a dia. Temperamento é isso, é as emoções, trazendo bem simples para vocês. Essa teoria foi refinada 200 anos depois de Hipócrates, por Cláudio Galeno, que foi um médico e filósofo romano, importante inclusive, escreveu mais de 1.500 obras sobre medicina. Ele refina essa obra, porque ele pega essas quatro características de humores de Hipócrates. Ele pega características de um filósofo grego chamado Empédocles. Esse Empédocles tinha uma teoria que ele falava assim, ó, tudo que existe no universo pode ser explicado por quatro elementos básicos. Terra, ar, fogo e água. Para ele, tudo poderia ser muito bem explicado por esses quatro elementos. Então, o que Galeno faz? Ele pega, ele junta esses conceitos, formula a sua teoria de quatro temperamentos de personalidade, que influenciaria na sua personalidade, né? E isso vai mais para frente, fica por anos e anos, essa teoria válida. Até hoje tem pessoas que acreditam de fato nessa teoria, apesar de ter provado que ela cientificamente não tem tanto empoderamento, vamos assim dizer, mas tem gente que acredita ainda, né? E o que são esses quatro temperamentos que existem, né? Para Galeno. Seria o sanguíneo, que para ele é representado pelo ar. Seria o fleumático, representado pela terra. O colérico, representado pelo fogo. E o melancólico, representado pela água. Cada um desses temperamentos corresponderia necessariamente na sua forma de ser, absorver, corresponder no mundo. O ideal seria você ter um equilíbrio desses temperamentos. Porque o que acontece? Ninguém é influenciado por um temperamento só, ninguém é só melancólico. Eu sou só melancólico, Caio. Eu sou só fleumático, eu sou só sanguíneo, não. Eu sou só colérico, não. Você tem todos esses temperamentos na teoria, todos eles. Você é influenciado por um com mais predominância do que o outro, mas você não é só um, você tem todas as características. Às vezes um sobressai sobre o outro, mas você não é só melancólico, você não é só sanguíneo. Às vezes você está sob a influência do seu espírito, vamos dizer assim, do seu temperamento melancólico. Mas você não é melancólico, você está sob a influência do melancólico, mas você não é melancólico. Ah, hoje eu estou sob a influência do colérico, mas eu não sou colérico. E o que seria então o ideal? O equilíbrio, a homeostase, a justa medida aristotélica. Isso seria o ideal para você ter a mente saudável e ser um policial saudável. Acontecem os problemas na minha vida, acontecem os baques, as pancadas na minha vida. Eu não vou ser só melancólico, eu não vou reagir de acordo com essa separação, com esse divórcio, com esse falecimento de um ente querido, com esse desemprego, com esse problema financeiro. Eu não vou reagir só de forma melancólica ou de forma sanguínea. Eu vou pegar algumas características melancólicas, vou reagir, claro. Vou pegar algumas características sanguíneas, vou reagir, claro. Mas eu vou canalizar essas características em geral, esses temperamentos em geral, para achar uma solução para o problema que me veio na vida. Isso seria o ideal, o equilíbrio. Esse é o ideal do policial. Porque isso você vai equalizar os melhores conceitos de cada temperamento, para você assim sair da melhor forma possível desse problema que você está passando. Vamos entender então o que é estes conceitos. Qual que é a característica positiva do sanguíneo? Vou anotar aqui as principais para vocês entenderem. O sanguíneo é uma pessoa positiva, comunicativa, resiliente, ou seja, que aguenta as pancadas da vida. É uma pessoa adaptável, fácil às circunstâncias da vida. É uma pessoa que tem característica de entusiasta. Quais são os pontos negativos então de um sanguíneo? É uma pessoa impulsiva. Às vezes lhe falta muito atenção. Ela é uma pessoa superficial e tem uma característica clara de exagero. Tudo que é demais. Qual é a característica de um fleumático? Pontos positivos. Ele é um cara que tem possibilidade de você confiar. É uma pessoa confiável. É uma pessoa equilibrada. Quais são os pontos negativos? É uma pessoa mais lenta. Mais resistente às mudanças. E é uma pessoa que geralmente é indecisa. Quais são as características de um colérico? É uma pessoa determinada. Tem habilidade de liderança. Tem praticidade. Quais são as negativas de um colérico? É um... Possivelmente tem característica de egocentrismo. É uma pessoa intolerante. E tem clara impaciência. Característica de um melancólico. Pontos positivos. É leal. Dedicado. Sensível. Negativo. Egoísta. É uma pessoa pessimista. Inflexível. Percebe? Tudo isso aqui nós passamos ao longo da vida. Às vezes eu sou mais egoísta. Às vezes eu sou uma pessoa mais habilidosa. Às vezes eu tenho uma característica de liderança. Às vezes eu sou mais retraído. Às vezes eu sou tranquilo para a mudança. Às vezes eu não sou. Às vezes eu sou resiliente. Às vezes eu não sou. O que é fantástico nesses quatro temperamentos? Porque a partir do renascimento, com o advento de tecnologias, de pesquisas, enfim. Tecnologias mais precárias. Mas já surgiram algumas pesquisas mais refinadas na área da medicina. Especificamente na área da psicologia. Ainda que não existisse de fato a psicologia. Mas existiram alguns apontamentos para a futura psicologia. No renascimento, começa-se a construir teorias mais refinadas sobre a personalidade, a mente humana, enfim. O que desconstrói de alguma forma a teoria de Galeno. Apesar de tudo, essa teoria, na minha opinião, é rica. Por quê? Porque ela não é estática. Ela não é uma teoria estática. Que o principal ensinamento de Galeno, dessa teoria das quatro personalidades, é de que o quê? De alguma forma, a fisiologia continua influenciando no nosso estado emocional. Que culmina diretamente no nosso comportamento. A nossa forma de ser no mundo. Portanto, qual é a forma com que eu me comporto diante das interpéries da vida, das dificuldades da vida? Qual é a forma com que eu me comporto diante das adversidades do dia a dia? Às vezes, será que eu sou mais lento? Mais resistente? Mais leal? Mais egoísta? Às vezes, será que eu sou mais inflexível? Ou será que eu sou mais atento? Mais impossível? Qual é o seu temperamento? Portanto, ainda que essa teoria não tenha validade científica, vamos assim dizer, ela influencia diretamente na sua forma de ser no mundo. E o ideal é você pegar as melhores características desses quatro temperamentos e você vivenciá-las na prática, no seu dia a dia. Isso é o perfil do policial e de qualquer ser humano saudável. Aproveitar as melhores características desses quatro temperamentos para você ser no mundo o melhor que você possa ser. Lembrando, temperamento não é a mesma coisa que personalidade, apesar de influenciar na personalidade. Tem um cara muito bom que eu gosto, que é um livro chamado Inteligência Emocional, Daniel Goleman, que foi um psicólogo em Harvard. E Daniel Goleman, ele diz o seguinte, temperamento não é destino, temperamento não é estático, temperamento não é algo fechado, eu sou sanguíneo, pronto, acabou. Não, hoje você está sob o domínio do espírito sanguíneo, vamos assim dizer, fazendo analogia, né? Hoje eu estou sob o domínio do meu temperamento, é fleumático, mas eu não sou fleumático, eu estou em constante mudança, por isso, o camarada reprova no exame psicológico hoje, daqui quatro, cinco meses ele vai fazer e passa. Caio, eu reprovei cinco vezes no psicológico, eu estou condenado a reprovar a minha vida inteira? Não, se você desenvolver as melhores características desses temperamentos, você não vai reprovar, você passa no próximo. Por isso, o ser humano é fantástico, porque o ser humano, ele pode cultivar hábitos saudáveis, é uma característica nossa, pode cultivar hábitos saudáveis e canalizar boas emoções, para assim você ser um ser humano melhor e passar no exame psicológico e ser um bom ser humano, ser um bom pai, um bom esposo, um bom amigo, um bom filho, um bom policial, um bom profissional, sei lá, um bom ser humano em geral. Portanto, somos convidados a uma reflexão aqui a equilibrar esses quatro elementos de temperamento, pegar as melhores características desses elementos e eu ser no mundo o melhor que eu possa ser. Eu não posso ser dominado pelo melancólico que existe em mim, eu não posso ser dominado pelo sanguíneo que existe em mim, eu não posso ser dominado pelo fleumático, pelo colérico que existe em mim. Quando a diversidade da vida vier, eu tenho que pegar as melhores características deles e assim eu corresponder no mundo. A partir do momento que eu sou dominado só pelo melancólico ou pelo fleumático ou só pelo sanguíneo, eu perco as melhores características da minha essência da personalidade humana que é equalizar tudo isso e mudar para ser um ser humano melhor. Ok? Portanto, resumindo o vídeo, resumindo aqui, qual é o temperamento que a polícia militar contrata? Ela contrata o melhor do melancólico, o melhor do colérico, o melhor do fleumático, o melhor do sanguíneo. Porque não existe errado e certo nos temperamentos. Existe o melhor deles e é isso que você tem que fazer. Pegar o melhor desses quatro elementos, desses quatro temperamentos e ser o melhor ser humano que você pode ser. Como que eu faço isso? Assista os vídeos do canal, leia bons livros, faça reflexões na vida, pare de viver no automático. Tem vários vídeos aqui que eu falo isso. Pare de viver no automático, pare de viver uma vida superficial, epidérmica. Aprofunde-se na sua própria vida, no seu próprio eu, no próprio conhecimento de ser humano que você tem que ser, porque você vai melhorar e você vai ter o melhor do melancólico, do colérico, do fleumático e do sanguíneo. E o apto é seu, sem sombra de dúvida. Beleza? Um beijo no coração, se inscreva no canal, dê um like no vídeo, ative o sininho e indique o canal. Até mais, caveira. Um beijo. um beijo no coração, um beijo no coração, um beijo no coração, um beijo no coração,